Pessoal, limpamos tudo, carrafamos até a última carne E eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é simples, mas freguei na minha geladeira, ficou legal, gostei Pessoal, está chegando o Natal, mais um Natal, é isso aí Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo Hoje nós vamos fazer taco, taco mexicano Para tomar aquela cervejinha gelada que já está aqui, logo, logo nós vamos abrir E aqui para começar nós temos uma carne que é diferente um pouquinho Ela é cortada em pedacinhos pequenos, já temperei para adiantar o vídeo Já está temperadinha, já está aqui, a chapa já está quente E para vocês que não conhecem, essa aqui é tortilha, tortilha de maiz, tortilha de milho Então é uma tortilha deliciosa, bem saborosa quando você faz na chapa com um pouquinho de gordura Ela está aquela leve tostadinha É você recheia ela com carne, com cebolinha, com cebola, com... qual o nome é isso aqui? Salsinha Salsinha E fica delicioso E tomando aquela cervejinha fica melhor ainda Só que cuidado, né? Porque você tem que engordar um pouquinho É isso aí pessoal Ah, não esqueça, compartilhe esse vídeo Manda para os seus amigos, deixa o joinha, tá? Não esquece no início, porque senão depois você vai esquecer Então vamos ao nosso 500 Embora o Covid, que eu estou com fome Para começar, você sabe, né? Tem que ter aquela modelo, geladíssima Porque sem a modelo, a comida não sai Que jeito você lê? Sai uma comida choxa, ruim É ou não é? Tomando aquela modelo, ó Dá só uma olhadinha pessoal Hum, dá água na boca aí, ó Sente só, sente só Delícia Fim de semana, viu pessoal? Por isso que eu estou tomando Está me servindo? Hum Pessoal, eu vou colocar óleo Por não vou usar azeite Porque o óleo aguenta temperaturas maiores, viu? Então eu vou usar o óleo Vamos derrubar uma quantidade boa de óleo Não precisa exagerar Porque ela vai fritar na chapa Isso aí E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar esse óleo Para ficar bem Bem espalhadinho aqui na chapa É isso aí E o que eu vou fazer, pessoal? Eu primeiro vou começar fazendo Vou começar fazendo só a metade dessa carne aqui Porque minha chapa é pequena Se eu colocar tudo aqui Eu tenho que ter espaço depois Para dar uma fritada na tortilha, certo? E vamos começar então Vamos colocar a carne Isso Isso vai ficar, ó Divino Divino E não esqueça A carne já está temperada, viu? Ele está bem fritinho Como eu sempre usei Sempre coloco lá no pé Para que você está abrindo Sempre Para dar aqui um gostinho De limão na carne O cara Um gostinho delicioso E vamos fritar essa carne Daqui a pouquinho É um pouco próximo a frita Porque essa 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 Como se chama? Chapa Essa chapa Ela é bem quente É rapidinho Essa carne aqui Está frita Aí nós vamos começar A partir para a tortilha E vocês vão ver Montando tudo Aguenta aí Vocês vão ver Que sabe Que isso aqui ficou gostoso Pessoal Olha só Que jeito está ficando O cheiro Que está isso aqui Vocês não imaginam O cheiro Que isso aqui está Delícia Viu? Vocês vão ver Depois de pronta Ainda vai Aqui ainda vai Cebola Vai Muita coisa aqui ainda Está ficando Maravilhoso Cheiroso Gostoso E se ela está pronta Porque ela está pronta Sim Ela está frita Peraí O dombolínico A boca estava seca Agora o que nós vamos fazer Nós vamos acrescentar Cebola Aqui está a cebola Eu diminui um pouquinho O fogo Porque a cebola Ela não pode caramelizar Ela pensou Que perdeu Aquela ardida Dela Ela não pode caramelizar Porque senão Não fica bonito o taco Olha aqui Você vê Que vai ficando bonito O que a gente pega agora Cebolinha Cebolinha Isso É isso aí Pessoal Culinária mexicana Ela é Maravilhosa Ela é muito rica De sabor Tudo Tudo deles Vai um pouco de pimenta Vai sabor Vai Maravilhosa a culinária Amo a culinária mexicana Essa daqui É a mais simples Que tem Hoje eu estou fazendo ela Simplesmente Porque ela é fácil Rápido E para mim Que eu sou ali Resolveu tomar uma cerveja Sábado e domingo Vamos fazer uma coisa Rápido e fácil Serve como tira gosto E é delicioso O que você acha Você gosta de taco também Belícia Qual você prefere Que eles falam Ao pastor Que é de porco Ou você prefere De qual você prefere Assada De assada Que é essa daqui É para mim Essa daqui É a mais gostosa Eles falam ao pastor É a de porco É o porco Desfiado É gostoso É Tem de cabeça Também Ele faz muito de cabeça De língua Nunca provei de língua Porque eu não gosto De língua de vaca Então tem a de língua também É isso aí Agora eu vou terminar Eu vou terminar isso aqui E nós vamos entrar Para a parte da tortilha Já vamos Vamos separar Para um canto Esse aqui E vamos começar A esquentar a tortilha Começar a fazer Montar os tacos E só deliciar E vocês vão acompanhar Quem sai ganhando é vocês Se vocês fizerem o caso Vocês saem ganhando também Tá bom Bora 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 Que eu estou com fome Pessoal Então é o seguinte Agora o que nós vamos fazer Essa é a tortilha Para vocês verem Essa é a tortilha Ela é de farinha de milho Essa tortilha é uma delícia O que você faz Você põe um pouquinho de óleo aqui E você vai Você aquece ela Você torre ela um pouquinho De um lado E um pouquinho do outro lado Isso aqui Aí você pega a carne Vamos mostrar para vocês Como que é feito Eu acho que é assim Porque eu vejo Eu vejo Eu como muito Comida mexicana E o preparo deles é esse E eu estou apenas Fazendo da maneira Que eles fazem Não sei se sai qualzinho Mas os meus saem deliciosos E outra coisa Não sou profissional Pessoal Não ensino ninguém Uma coisa que eu faço É fazer para mim Para o meu lugar Simplesmente para nós Tira gosto Para alguma coisa Certo? Mas não esquece não Deixa o like no vídeo aí Viu? Não esquece não Deixa o like Compartilha com os amigos E eu vou montar Um aqui agora E vocês vão ver Como vai ficar A tortilha está pronta O que que nós vamos fazer? É simples Você pega a tortilha Você vem cá Põe carne dentro Isso Está queimando Pula lá Você põe carne dentro Você vem cá Pega Ó Salsinha Fica assim ó pessoal Dá uma olhada Para vocês verem Fica deixei aqui ó Maravilha Aproxima aqui seu isso Aproxima aqui ó Eu deixei Aí o que que você faz Você vem cá Dobra ela assim ó Ela deixa O recheio dela É esse aqui ó Salsinha Cebola E carne Você dobra ela Vem aqui E ó Esse suco divino Maravilhoso Essa massa saborosa Essa carne tem sabor Olha Pode dar água na boca aí Posso ficar com vontade Eu sei que você está com vontade Eu sei que você está com vontade Vou preparar uma para você Pode que eu quero Eu sei que você quer Olha o tanto que nós vamos fazer hoje Hoje nós vamos guardar uns dois quilos Vou preparar uma para você Vou preparar uma para ela pessoal E ela vai experimentar E ela vai falar que jeito ficou Tá bom Olha aqui para você ver Início Preparar uma para a Sueli agora Você conta a verdade O pessoal acha que você fica mentindo para eles Tá bom É eu já reparei nos comentários O pessoal acha que você fica mentindo para eles Ok Conta a verdade Você ficou bom ou não Aqui está Você vem aqui com o toque né Olha o toquinho Salsinha Isso aí Aí vai ficar aqui pessoal O que vai acontecer Ela vai parar um pouco Eu filmo mais Vai experimentar E volta logo em seguida Para contar para vocês como ficou E aí Sueli O que você achou? Deliciosa Boa Boa mesmo de verdade? Pode fazer mais Que eu quero Mais umas duas Dois tacos Se ela mente tanto Ela está acabando com a carne Ela deu uma parada para comer Ela está acabando com a carne aqui já Eu vou fazer mais uma para mim aqui Ela diz aí Acabando tudo já Pessoal não esquece não Deixe seu like aí E faça em casa Que isso aqui é uma comida Como você diz Gasta pouca carne Ah mas tortilha né Eu não sei no Brasil É fácil achar tortilha Lá é fácil achar tortilha? Não sei Deixa nos comentários aí Se tem para vender Porque eu não sei Porque aqui isso aqui É a coisa mais fácil que tem Para vocês deixem no comentário Se aí tem tortilha também Para vender assim No supercado Nesses lugares assim Pessoal Eu vou Finalizar o vídeo por aqui Passando mais um pouquinho De vontade de você Hum 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 Vamos servir bem E aí Fica com Deus E até a próxima Viu Agora eu estou tentando Passar dois vídeos por semana Então deixe seu like Para dar aquela força para a gente E compartilhe Tá bom Fica com Deus E fui Fica com Deus 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 Fica com Deus